Olá, crianças! Tudo bem? Como que vocês estão? Quantas saudades, hein? Que tal a gente matar um pouquinho dessa saudade? Hoje eu trago um pássaro feito em origami. Nós vamos fazer o nosso pássaro, combinado? Nós vamos precisar de uma folha de papel, num formato, na forma de um quadrado, ó. Na forma de um quadrado. Nós vamos dobrar ao meio, como se fosse fazer um triângulo. Assim, ó. Nós vamos dobrar de novo para fazer um outro triângulo. Certo? Agora, nós vamos marcar dois dedos, ó. Outro triângulo. Nós vamos abrir uma ponta, assim, ó. Abrir uma ponta e vamos dobrar ao meio. Assim. Vão ficar duas pontas para cima. Nós vamos pegar uma ponta e dobrar para baixo. Dobrar a outra ponta para baixo. Pronto. Vai ficar assim, ó. Essa pontinha aqui de cima, nós vamos dobrar para dentro. Porque vai ser a cabeça do pássaro e o bico. Pronto. Está pronto o nosso pássaro. E ele vai voar, ele vai subir, ele vai descer. Queria ser passarinho, para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho. Casa, cavalo, riacho, ver tudo pequenininho. Casa, cavalo, riacho. E aí? Vocês gostaram da brincadeira? Que tal vocês fazerem o pássaro de vocês? Beijo, divirtam-se bastante. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.